Tem bola na ponta para Nunes, a Sheila estava lá no fundo, se machucaram ali a Fabi e a Jaqueline, né? A Sheila estava no fundo, o técnico Zé Roberto Guimarães vem à beira da quadra, bateram cabeça com cabeça, já entra o médico brasileiro, olha aí bateram forte, jogo fica parado com 5 a 1 para a República Dominicana, até o Zé Roberto na quadra. No primeiro set essa bola caiu muito, né, no Brasil, então agora as duas não querem deixar cair, então elas trombaram ali com a cabeça, eu acho que foi forte, viu Maurício, olha só. Ó, Jaqueline, ai, Jaqueline com a Fabizinha. E o jogo fica parado então, olha, a Fabizinha já está de pé, mas para a Jaqueline parece que a coisa ficou um pouquinho pior. A Fabizinha leva a mão ali ao nariz, ela está de pé, mas não está legal ainda não, viu? E aí Obrigado.